Vamos sair pra algum lugar Tomar um show e dialogar, o que você será? Não desistir, seu olhar só me faz falar Você não sabe o meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é paciente e lento Mas me cansou e agora quer falar Eu esperei, ora esperei, se esperei mesmo Esperei, eu não esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Eu esperei, ora esperei, se esperei mesmo Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Deixa, deixa, deixa minhas mãos Vamos saber se vai dizer sim ou não Oh não Deixa, deixa minhas mãos Doamos de cabeça e vai dizer sim ou não Vamos sair pra algum lugar que sabe até dançar No beira-mar, a lua linda vai variar Tomar um show e dialogar, o que você será? Não desistir, seu olhar só me faz falar Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você não sabe o meu pensamento Me esperei tanto por esse momento Pois já acordei, ao vivo Meu coração é paciente e lento Mas me cansou e agora quer falar Por quê? Eu me esperei, ora esperei, se esperei mesmo Esperei, eu não esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora não Deixa, deixa, deixa as minhas mãos No ano sem saber se vai dizer sim ou não Ou não Deixa, deixa, deixa as minhas mãos No ano sem saber se vai dizer sim ou não Deixa, deixa, deixa as minhas mãos No ano sem saber se vai dizer sim ou não Ou não No ano sem saber se vai dizer sim ou não É teu gel e ver Alguém não tem saber se vai dizer sim ou não Vamos lá, galera! Vamos compartilhar! Vamos lá!